Rapaziada, começando mais o menino ADM House Cheiro de zeneu queimado Adorado ou furado Do de nove foi torrado Eu, cheiro de zeneu queimado Vamos colar ali na pracinha da Lovies A gente já, ó Oxi, vocês vão aí, eu vou ficar tirando foto aí Aí, ó, rapaziada, tudo pronto, ó Olha o naipo desse tio daqui, desse jeito O que? Eu queria ir com o Raul Agora você vai comigo, eu também tô aqui Porra, não vai dano, cara, parece que você tem gasolina Já sei em cima da moto Vamos, vamos, vamos Vamos lá na máquina, Maria Gasolina Maria Gasolina Vamos, vamos, então, vamos, então Geralt tá aqui Vão aqui por trás, é mais fácil, por aqui? Não, você é louco Ô, louco, muito mais rápido, viado É a mesma coisa, viado, eu acho Por trás aqui, ó É, por trás aqui, ó É muito mais fácil, ó E se nós pulassem o muro da casa, a gente tem que tirar outro? É, mas aí sim, muito mais rápido Aí sim Pecinha ONZ é os primeiros a pular, tô certeza Então vamos por aqui, então Vamos fazer, então, vai gravando Já vai por aqui, você vai por aí Chegar primeiro Mas não vale correr? Não, não vale correr Então vai Tipo, a gente vai se encontrar aqui na rua Não vale por isso, você vai gravando, ela vai gravando também Ó, a gente vai se encontrar aqui, então, na reta da praça Isso, naquela rua aqui, pá Então, fechou, então Não é aquela que é... Não, é essa aqui já, ó A reta, isso Tá bom Então já é, então Ó, vocês estão escutando aí no baile do Correio Tá gravando Eu também vou gravando aqui, vou gravando aqui Ó, você tá gravando Quem vai com a tropa do Luan é pra esse lado aqui, hein A tropa do Luan é esse lado aqui, hein Ah, vocês vão por aí? Vocês vão demorar mais, só pra vocês vagarem, você é bobo Vou ficar aqui Então fique aí Aí, ó Os bandidos vão pra esse lado que a gente vai chegar mais rápido, ó lá Ó, ó, tô vendo o Correio, tô vendo o Correio Ah Aí, os caras estavam metendo louco, os caras estavam correndo já Só porque não vai chegar mais rápido, os caras sabem disso Fazer o quê? Os caras metem o set, rapaz Os caras metem o set Ó, acompanha o vídeo aí, mano A gente tá construindo ali na pracinha Na pracinha do Vinho, perto da lobby Vai gravar um conteúdo lá pra vocês Pessoal jogando futebol Nós estamos mutuando tudo Vai, 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 vai Vai saindo lá da aula Que os caras vai, esqueça Aí, ó Nós chegamos primeiro, os caras na pracinha Falei, fio, aqui é o pai, aqui é o pai Cadê? Ninguém vindo Ninguém, né? Tá aqui na pracinha Nós chegamos Cadê os blocos? E nada Aí, ó, tão ali as meninas vindo lá Chegamos primeiro Agora só esperar as candangas Será que eles vêm correndo? Acho que eles vêm correndo Eles vêm correndo Já foram? Eles saíram correndo Ah, por isso aí, ó, viu? Nós tá indo também já Ah, os caras metem o louco Falei, os caras vêm correndo Os caras vêm correndo As meninas mesmo já caguetou, ó Chega lá, vou colar o celular na cara deles Fala, ó, vocês meteram o louco Eles vieram correndo É Esse cara meteu o louco Os caras vêm correndo, ó Os caras lá, correndo, ó Os caras vêm correndo Setenário lotado Esqueça, né, troca? Esqueça, tudo Chegamos aqui na pracinha Esqueça, né Nós ganhou, hein? Ah, lotes, correram? Não, vocês ganham Correram sim As meninas que aguentaram vocês Se eu não tivesse correndo Nós já tava tudo Olha o Enes e tirou Tinha tirado até a camisa Tanto que ele tava sofrendo de calor Coitado, mas tava calor mesmo Lógico, correndo Ah, e como que o negócio Chegou junto, fio? Então, Vitor, a gente não perdeu Não, junto não Vocês estavam um pouquinho mais pra trás, hein É louco, eu ia cedo, né Viu? Ia cedo, né Olha o futebolzinho Essa daí eu tava no chão Futebolzinho Esqueça tudo Lá jogar nada Jogar ainda É, eu pensei que os caras eram afim Mas, cara, aí Não ficou boa Não é bom, não Não, não é bom Ah, para Os caras é boa Vamos, vamos, vamos Fio, vocês estão comigo no time Jogo, Neymar Vocês estão comigo no time Fiquem de boa Eu tô no time É aqui mesmo que a gente vai entortar As meninas chegando agora Aham Essas aí sim são mortas Correram ou não correram? Correram ou não correram? Fala aí agora Agora vocês vão falar Vocês provam que nós correu? Eu contei no vídeo Olha lá, viu Não preciso nem falar nada Então, já chegou primeiro E eles sabem O que é? Foi ele que chegou Quem chegou primeiro? Eles vieram rapidão Ah, mas lógico Eles correram Não podia correr A gente já falou É porque é ali Nai, sua casa ali, Nai? Do outro lado da rua? Não, a minha casa é lá Lá embaixo Ah Do outro lado da rua É Lá embaixo Lá embaixo Do outro lado da rua É a casa da Nai Sem tropa Sem tropa Nem conte o seu dia Se eu vou deixar o meu saco Vai, cara Ó, menina Tá bonitão, ó Olha o fotógrafo Olha o fotógrafo Amaju Olha o foco da Amaju O que é? A porra A cara da Amaju já diz tudo Coloca a camiseta Ou apanha Olha lá, Aramaki, ó Deixa eu ver Olha a minha camiseta Bora ver o meu, ó Aí, Raul, ó Você foi tirar foto do menino Tá com a minha, né? Tá com a culpa do Raul, né? Com certeza Agora ele vai desenrolar De semana, não De semana, não Futebol, aí Daqui a pouco é nóis Vou entortar todo mundo, hein? Aí, ó A gente tá esperando aqui Entrar nossa vez Só tem 25 minutos Você vai jogar bola, Lão? Lógico O pai não joga bola O pai dá aulas Na hora que eu entrar Vocês vão ver o jogador Mano, o Luan jogando bola, gente Gente, o Luan O Luan, gente Eu faço questão de gravar Eu faço questão de gravar Parece Cristiano Ronaldo Fih, olha aqui Os olhos verdes Eu tenho aspecto do Neymar Chuto com as duas pernas Aqui Confia, bebê Parece que agora é assim que tirava Agora só na espera Gol Nossa, gordinho Gordinho, tu é ruim Até eu fazia Olha o naip Ela vai assistir o jogo Vem ver o lugar, rapaziada Por isso que ela tá aqui Vem ver ele perder Pra dar risada na cara dele Pra gravar pra vocês Nunca Nunca Foto 3x4 Pisa Pisa 5 anos pra entrar Cadê os pessoal aí Vai, vai 7 anos Próximo seu nome Barata louca ali as meninas Umas dançam Umas faz live Olha lá Já vai na canela Pra lesionar Tá gravado Tô citando como era maqui ruim Já, já Dá uma na canela Pra lesionar e não jogar mais Mentira Vai quebrar geral Vai quebrar geral Vai quebrar geral Lógico Vai Tá aqui meia hora Meia hora não jogou E o pai não tá dando aula ainda Os carros Os carros daqui ainda E a menina Daquele campo lá Olha Aramar aqui Olha Tem reto Tem reto Aramar Você é goleiro Aramar Você não sabe ganhar futebol? Vamos Vamos Começou lá em casa 1,3 carros Vamos Caralho Eu tenho aceitado Tch Tch Câmera boa Né? Tch 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 Bora A Esses moleques Tudo bem Olha Eles aí Ó Abrião Abrião Vai Cavalo Abrião Vai Orneli Tá andando na quadra Ei, Vitor Que jogador Que é você? Uh Quem? Vitor Toma e do bicho Também A gente vai jogar bem Bem mal É verdade Joga bem Pô, o que você tá falando aí Ele é o Tch Rapaziada O irmão da Aramar Que é o Tch Tch Neymar É o Tch Quem que você acha Que joga bem ali Ó Oi Eu acho o Brilho Eu acho o Brilho Ai Tá perdendo aqui Pelo tamanho Quero ver aqui pegar a bola dele Né? Gosta de bola? Ô Luan Oi Manda só pra mim Que eu vou mostrar Rapaziada Nossa Ó O Tch Tch Tá começando lotar Aham Perdemos 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 Toma Minha família Feliz mesmo Os dois times Os dois times Ainda né? Cê é louco Mas dá suave Foi dois a um Pelo menos É Não foi de zero E Mas era pra ser uns dez a dois Os caras Ah Chegou louco Jogou bem Jogou bem Tentamos jogar bem É Tentamos planejar uma Aí ó Bolar dois times É que vocês ainda tem toca Eu falei Que pode chegar na canela Se vocês tivessem Licionado o gordinho Lá E o de amarelo Já era Mas se de amarelo Aqui Eu tava entortando ele Aqui ó Eu vi Amarelo Os caras tavam até bravos Vamos descer aí Que eu quero cargar Tch Mãe Descer aí Vamos descer Vamos descer Sabe quando tá na bordinha Eita Tá batendo na porta Então Fiquei Já tá quase saindo da porta Gente Estamos voltando Comendo uma pipoca Sempre perdendo do pouco Não Os meninos foram na frente Que o cara mata Que ele ia cagar Verdade Vocês viram aí no vídeo Aí Que o cara mata Que ele ia cagar Mano Explica Pra te Porque eu não joguei bem Porque a luz Tava apagada Porque a luz Tava apagada Entendeu Se a luz tivesse acesa Paz Ia ser Cristiano Ronaldo Isso é tudo Ele só consegue enxergar Na luz Assim Entendeu rapaz A luz da quadra acesa É Não consegue enxergar Porque a luz Tava apagada De dia 4 horas da tarde Ele não enxerga Mas tem que ser Ligada Então tá né Já estamos chegando Aí já Ah não é Mudando um passinho Ó Chegamos aqui já Na house Vixe Tem pessoal novo Aqui tem pessoal novo O Rodrigo Trouxe um pessoal Aí junto com ele Olha A gente ainda tá lavando a louça Mentira eu briguei Ah você dá risada É verdade É verdade É verdade Eu sei Eu sei Eu lavo surra Aí ó E você Vai saudar da Jaqueline Ah Tá amarrado Olha Tá a Nath aí Se apresenta pro canal Aqui você Vai se apresenta pro canal Nath Jamal Cheguei aí 15 anos Ó A Nath A Nath A Nath Já colocou o nome É A minha chara Nath É mesmo Seu nome é Nath Também É Nath É Jamal Por isso que ela é bonita É gêmeos Darlan A Nath falando que a menina é bonita Só porque o nome dela é Nath igual a ela Mano Só tem Natalha nesse lugar E eu não sabia que o nome dela era Nath Não tinha que ela tá zoando Bom dia da Nath O que você acha disso daí? As duas Oi? É Tá vendo aí Tá falado Ele falou Tá falado Eu falei O que você acha disso daí Ele falou As duas Tá ficando louco Tá ficando doido Ele tem olho Ele tem bom moço Vem cá Quatro pessoas que ele mais gostou da casa Pecinha Pecinha A música A música é mais de novo Para o favor Já pode voltar Contou com você Olha aqui Contou de quê? Qual foi a pessoa que você mais gostou? Não? Que você tem amizade da casa É o Pecinha Certo? Deve ser o menos gostou De mim? Não Você não falou isso no vídeo Eu tenho um calma Ele é muito da hora Ele é muito calado Ele fala assim Ei Fred Vamos dar uma foto É o príncipe Ele fala assim aqui Ele tá ansioso Que é aniversário Hoje tá tendo baile Tá tendo baile Aí no quarto Tá tendo baile no quarto Por favor Segurança aqui Vocês não vai Vem Vem visitar você Pode gravar dentro Pode gravar dentro Pode gravar dentro Conteúdia Conteúdia Eu fui entregar Pode gravar dentro Com o conteúdo Então Aí ó Esse miliante Eu sou influente Pode falar assim Quem tá querendo Tá querendo entrar Ai você Você Oxi Ó Acabei de passar Pelo segurança Ali ó Eu vou ter que deixar Muda aqui A partir do baile aqui No house Porque não pode Tá tendo música Aqui no nosso canal Porque é monetizado Não pode tá tendo música Então é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Dê seu like aí Comente se gostou ou não Tá ligado né Diretamente Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O de nove foi torrado Eu Cheiro de veneu queimado